Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. E o Santa no intervalo da partida de ontem contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste, através de suas redes sociais acabou anunciando oficialmente a contratação do atacante paraguaio Delis Alegre, de 26 anos, jogador que estava aí no Nacional do Paraguai. Ele chega para reforçar um setor carente de peças, o ataque pelos lados do campo. Um jogador de beirada. E o Santa tem essa necessidade no elenco, até então contando com o Michael Félix, contando com o Patrick Nonato. A gente já tem uma ideia de jogadores que atuam de forma improvisada nesse setor, no atual plantel. E ele chega para reforçar essa equipe do Santa. Um cara que tem uma vivência de um campeonato de fora, ainda passará por um processo de adaptação, assim como também a disputa de Copa Sul-Americana. Tem essa experiência também no seu currículo e chega para reforçar esse ataque coral. O Santa está precisando de jogadores com velocidade pelos lados, até pela sua estatura. É um cara baixinho, um cara que pode, quem sabe, no um contra um se desvencilhar da marcação. Então é desse jogador que a gente vai falar a partir de agora. Por isso a gente convida o torcedor. Se inscreve no canal, dá o like nos vídeos. É importante a sua participação também através dos comentários. A gente está aqui para trocar uma ideia a respeito do futebol pernambucano. Pois bem, como dito, é um atleta que vem do Nacional do Paraguai. Teve toda a sua formação no Esportivo Luquenho, também do Paraguai. É destro, é um cara que tem a perna direita como forte, mas pode atuar pelos dois extremos do campo. Tem aí uma facilidade na sua velocidade, é um cara veloz, um cara ágil, que pode auxiliar o Santa Cruz nesse momento de tanta instabilidade no ataque. Um ataque que num dado jogo produz tanto, mas tem sempre a dificuldade do último terço do campo. O Santa tem dificuldades na definição. O Santa nesse momento não contrata um definidor. O Santa contrata um cara de velocidade. Um cara que vai auxiliar Pipico, vai auxiliar Vitor Rangel, vai auxiliar o próprio Chiquinho. Jogadores ofensivos do Santa ganham com um cara que pode puxar um contra-ataque. Que tem aí esse artifício da velocidade, dessa dinâmica em campo. E pode ser interessante, acredito que para a Série C do Campeonato Brasileiro. Digo isso porque a sua última partida foi no dia 9 de dezembro do ano passado. Na vitória do Nacional do Paraguai por 2x0 frente ao Esportivo San Lorenzo, também lá do Paraguai. Foi um jogo do Campeonato Nacional. A equipe do Nacional venceu esse jogo por 4x2 e ele estava presente como um dos titulares. Foi o seu último jogo, segundo as informações do site UGO, realizado por Delis Alegre, de 26 anos. Inclusive, ele iniciou sua carreira no Esportivo Luquenho. Ele passou um período de praticamente 4 anos, 4 temporadas, 5 temporadas à frente da equipe do Esportivo Luquenho no ataque. Lá foram 131 partidas realizadas e 15 gols anotados. É um cara que não tem aí esse vasto currículo de inúmeros gols marcados pelas suas equipes, por onde passou o Esportivo Luquenho e Nacional. Mas é um cara que contribui bastante para jogadas ofensivas. E é disso que o Santa está precisando, porque goleadores o Santa tem. O Santa tem pipico. Numa tarde inspirada, o Vitor Rangel pode ajudar. Então, isso pode ser interessante para a sequência dos trabalhos do técnico Itamachulho. A gente percebe que, em 2013, dos 31 jogos realizados com o Esportivo Luquenho, foram 28 como titular e 3 como reserva. 4 gols anotados. 2014, 30 jogos, 29 como titular e apenas 1 como reserva. 4 gols anotados. 2015, 26 jogos, 11 como titular e 15 como reserva. 1 gol anotado. 2016, 17 jogos, diminuiu a média de partidas. 3 apenas como titular e 14 como reserva. 1 gol anotado. 2017, 27 jogos, recuperou sua média de partidas com 25 como titular e 2 como reserva, tendo aí 5 tentos anotados. Inclusive, ele tem aí no seu currículo 8 partidas pela passagem no Esportivo Luquenho, entrei em 3 anos, nos últimos 3, de 2015 a 2017. Partidas pela Copa Sul-Americana. Inclusive, tem uma partida registrada em 2018, quando ele já estava no Nacional do Paraguai, com um jogo contra o Botafogo, aqui no futebol brasileiro. Então, é um cara que tem essa vivência de uma competição internacional e pode ser útil para o Santa Cruz nesse aspecto. Observar que em 2018, ele se transfere para o Nacional do Paraguai, por impéstimo, ele ainda pertencia ao Esportivo Luquenho. No primeiro ano no Nacional, foram 32 jogos, com 17 como titular e 15 como reserva. Foram 2 gols apenas anotados nesse primeiro ano, tendo aí 2 partidas pela Copa Sul-Americana. Na temporada passada, ele de forma definitiva no Nacional, o Nacional acabou adquirindo seus direitos econômicos. É um atleta que jogou 16 oportunidades e acabou não anotando nenhum gol. Foram 9 partidas como titular e 7 partidas como reserva. Foi como destaquei, ele vai demorar um pouco para se condicionar fisicamente, porque ele ainda tem o advento de não ter jogado partidas oficiais no ano de 2020. Então, Delis Roberto Alegre Amante ou simplesmente Delis Alegre chega para contribuir para esse ataque do Santa Cruz com uma vivência de fora, uma vivência do futebol paraguaio, disputas de jogos pela Copa Sul-Americana e ainda também passará por um processo de adaptação, como dito anteriormente. É um cara que precisa desse condicionamento para servir da melhor maneira possível esse ataque do Santa, que necessita, nem precisa, necessita de peças para esse setor, principalmente pelas beiradas, pelos lados do campo, jogadores com incisão. Faltou isso no clássico contra o esporte, falta isso em partidas da Copa do Nordeste e também do Campeonato Pernambucano, quando o nível da partida é um pouquinho mais elevado. Então, é algo a ser pensado pelo técnico Itamachula e agora, consequentemente, ele está comemorando esse acerto de um jogador que pode até ficar para a Série C, mas só de já ter contratado, de já ter ido ao mercado em busca de uma peça para esse setor, acredito que já dá um alento maior ao treinador da equipe coral. E aí, torcedor, o que é que vocês acham a respeito dessa contratação? Um gringo no elenco do Santa Cruz? Comentem à vontade, fiquem à vontade para compartilhar também esse vídeo nas suas redes sociais e a gente vai se falando. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um Destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!